Proximidade do Dia das Mães, o que representa essa data para o comércio de forma geral? Geralmente nós temos um aquecimento nas vendas. Converso com o diretor financeiro da CDL Videira, José das Neves Olivo, que fala para a gente em termos de venda, em termos de aquecimento, o que significa a data do Dia das Mães para o comércio de forma geral. Falando do Dia das Mães, para nós, do comércio, é uma expectativa muito boa. Sempre a segunda melhor venda só perde para o Natal. Então, a expectativa é boa, você sabe que o comércio se preparou muito bem para isso, sempre se prepara e esse ano melhor ainda, com condições, com preços variados, com condições de pagamentos para a pessoa que quer comprar vista, tem condições. Então, que as pessoas aproveitem. As mães, na verdade, sempre devem ser lembradas. Se você não pode comprar um presente com valor mais elevado, sempre não esqueça de comprar uma lembrança para a sua mãe. Sempre digo mais na área de presentes, porque é bem variado e assim o nosso comércio é bem estruturado. Então, todos os segmentos, tanto calçado, como joias, como os outros presentes, roupas também. A gente sempre tem uma previsão de crescimento entre 5% e 6%. O comércio do Brasil até está prevendo um crescimento um pouco maior. Mas nós trabalhamos com um crescimento e uma previsão entre 5% e 6% de crescimento. O nosso comércio vai estar com um horário especial trabalhando, que é o dia das mães, dia 12 de maio. Então, é o segundo domingo do mês de maio. E o nosso comércio tem o primeiro e o segundo dia D, que trabalha com horário estendido até as 16 horas. Converso aqui com a Kézia Caçol, passando, dando uma volta na cidade. Kézia, falando daqui a pouquinho, já vem o dia das mães. Você costuma dar presente? Que presente você costuma dar? Qual a importância? Ah, é todo ano, geralmente eu dou presente com a minha mãe. Hoje ela mora longe de mim, né? Ela mora em Itapema. Então, eu procuro sempre estar com ela, ou ela vem, eu vou. Nem que seja algo simbólico, desde que eu era bem novinha, que já não tinha uma renda, assim, pra comprar presente. Sempre dei um jeito de dar alguma coisa, porque mãe é tudo na vida da gente, né? Hoje que eu moro longe, eu sei o quanto é difícil ter a mãe distante. E o quanto a gente tem que valorizar ter a mãe perto da gente e ter ela ali. Porque, assim, faz muita falta no dia a dia. Então, sempre que você puder valorizar e quem tem a mãe perto poder dar sempre alguma coisinha, é bem importante. O Franklin, do Santos Suárez, também vai falar pra mim, Franklin, qual a importância do Dia das Mães? Você acha importante dar o presente pra mãe? Acho que sim. Muito importante. Primeira coisa, nós somos gratos a ela por ter dado vida, saúde a nós. E eu acho que ela também é merecedora de ganhar, sim, um presente. Se você pudesse dar um presente grandão, que presente você daria hoje? Hoje mesmo, minha mãe, ela mora na Bahia de aluguel. O presente que eu pudesse ajudar ela, tivesse na condição, era dar uma casa a ela. A Beatriz Antunes também. Comenta pra gente, Beatriz, você que é mãe, a importância de receber o presente, a importância de se dar o presente no Dia das Mães. Você gosta de receber o presente? Ah, eu gosto. Eu adoro presente, adoro, quer deixar eu fazer, me dê um presente, foi aí que eu fico feliz da vida. Que tipo de presente? Eu, qualquer presente, até um vasinho de forco eu gosto, qualquer coisa, adoro presente.